Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu estou aqui para responder uma tag. E quem me taguiou foi a minha amiga Bethan de Santana. Um beijo para você, Bethan. Ela tem um canal aqui no YouTube. E eu vou deixar aqui o link na descrição. E a tag foi criada também pela minha amiga Maria Paulino. Ela foi a criadora da tag. E chama-se Festejos Juninos, o nome da tag. E vou ler aqui as perguntas dela, tá bom? Vou responder. Primeira pergunta. Você gosta de festas juninas? Por quê? Bom, eu diria que eu sou meio indiferente a festas juninas. Porque hoje em dia eu não festejo mais. Então, nem desgosto, nem engosto. Mas se eu fosse falar assim, um aspecto que eu gosto na festa junina, são as comidas. Porque tem muita comida gostosa. A segunda pergunta. Como são seus festejos juninos? Bom, eu acabei de responder já a segunda pergunta com a primeira, né? Com a primeira... Resposta que eu dei. Então, atualmente eu não festejo o São João. Mas, quando eu era criança, eu gostava bastante de festas juninas, quando eu era bem pequenininha mesmo. Participava na escola. Então, a resposta é que os festejos juninos aconteciam na escola. Terceira pergunta. Você acredita em simpatias juninas? Cite algumas. Bom, eu não sou uma pessoa supersticiosa, então eu não acredito em simpatias. Quarta pergunta. Alguém na sua família tem um nome igual a um dos santos? Sim, meu avô, que já faleceu, e o nome dele era Antônio. Quinta pergunta. Cite o nome de uma comida junina que você gosta. Bom, a primeira coisa que veio na minha mente foi canjica. Eu gosto muito de canjica, eu gosto de pé de moleque, pamonha. Então, são essas as comidas. Mas a minha preferida é canjica. A sexta pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, né? Conte uma boa lembrança junina. Bom, uma boa lembrança que eu tenho das festas juninas é que quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, minha mãe fez um vestido muito bonito pra eu ir na festinha da escola, festinha junina. E qualquer dia eu mostro aqui essa foto pra vocês verem, tá bom? E a sétima e última é convite amigas para a tag. Bom, não é obrigado, tá? Vocês participarem, mas eu lembrei aqui de duas amigas. Uma é a Nadiane, do canal Nadiane de Matos. Ela é uma amiga muito querida. E a outra amiga é a Elvira, do Arte Sem Saber. Então, amigas e amigos que me assistiram, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Ah, não esqueçam de passar no canal das amigas Maria Paulino e Betelio Santana. São muito legais também. Beijos e até a próxima. Bye! Bye! Tchau!